A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, muito obrigada pela companhia, é muito bom estar com você, viu? E olha só o que tem no programa de hoje. Garfo e faca. Para muitos utilizar essa dupla mesa é tranquilo, não é mesmo? Mas o que fazer? Quando aquele jantar é mais sofisticado, repleto de talheres, copos... Afinal, ninguém quer pagar mico, não é mesmo? Fomos aprender um pouco sobre etiqueta com a professora Ângela Pimentel. 20 anos depois, como estão os principais atores do filme Titanic? A gente te mostra no Giro dos Famosos. E o pessoal do Toro Louco de Jaguariúna preparou uma costela, ó, deliciosa no Receita de Família. Simplesmente maravilhosa, gente. Saiba também como é feita a doma de cavalos selvagens com Ney Almeida. Tudo isso a partir de agora está no ar o APTV. E a gente começa o APTV tirando a dúvida de muita gente em como se comportar à mesa com a professora Ângela Pimentel. Dominar o garfo e a faca à mesa é algo tranquilo, não é mesmo? E quando o jantar é sofisticado, que requer domínio dos talheres e copos para diversas bebidas. Nada melhor que receber umas dicas de quem entende do assunto. Vânia Coelho foi até o escritório da professora de etiqueta Ângela Pimentel. Bom, o primeiro passo, Ângela, é o que a gente precisa colocar realmente num jantar mais elegante, um pouco mais refinado. Sim, o que nunca poderá faltar sobre a mesa é sempre um apoio para que você coloque a louça. Poderá ter um suplá, que hoje é muito comum a gente usar suplá, mas verifique que aqui eu coloquei o mínimo. Então eu disponibilizei uma mesa elegante, porém com alguns acessórios. Ângela disponibilizou uma xícara Consume. Essa peça com duas asas para a entrada. Vamos que nós já tivéssemos feito, já saboreado esse Consume e eu vou eliminar essa louça e deixar aqui um outro perfil mais básico para você poder dar continuidade. Elimina sempre do lado esquerdo ou não tem isso? Sempre do lado esquerdo. E tem sempre um garçom ou um serviçal que irá retirar. Fique sempre atenta aos talheres. A regra pede que utilize os talheres começando de fora para dentro. Como utilizar os talheres de forma elegante? Nunca gesticular com os talheres à mão. Você sempre terá que colocar a faca apoiada na parte superior do prato e utilizar sempre a mão esquerda para se servir. E quem não consegue comer com a esquerda? Você, ao sentar-se e dar início à sua refeição, você faz a inversão. Isso. Aí, quando você vai voltar a comer, se você não consegue usar o garfo na mão esquerda, você deixará a faca aqui do lado direito, onde ela foi colocada. Então, sempre pensar assim. Se ela está postada à direita, ela ficará na parte superior à direita. Ok. Então, você vai comer, se servir. Ao término, você vai fechar os seus talheres e voltar para o lado original, que era o lado esquerdo. Toda vez paralelo, sempre. Parou de comer, de cortar, está conversando. Exatamente. Seria a maneira correta de você colocar os talheres após essa refeição. Outra dúvida que surge sempre em um jantar. Como usar o guardanapo? Coloca sobre o colo, dessa forma. E toda vez que você precisar tomar alguma bebida, você vem, leva a boca na parte interna do seu guardanapo. Ai, ai, ai. Isso. E repõe ele sobre o colo e vai até a sua bebida. Já que entramos no assunto bebidas e os copos, como saber qual usar com tantas opções colocadas à disposição? Eu posso deixar assim ou eu tenho que pôr ele na ordem? Boa pergunta. Quando a gente disponibiliza os copos, a gente sabe, bom, eu vou oferecer à minha convidada duas opções ou três de uma bebida. Mas o que nunca poderá faltar é a água. Tá. O de água em qualquer ocasião tem que pôr. Sempre a água. E ele é a taça maior. Sempre seria. Primeiro a água, depois o vinho branco ou o vinho tinto. E se você for usar, na verdade, você que determina. Eu vou servir primeiro um espumante, então ele viria aqui na frente. Ok. Ele viria pra cá. Se eu não vou servir o espumante só água e o vinho, saem esses dois copos. Eu posso fazer isso. E deve. Porque a gente só disponibiliza o que de fato vai usar. Ok. Ao contrário dos talheres que usamos de fora para dentro, com os copos é justamente o contrário. Começamos usando de dentro para fora. E as saladas? Podemos ou não cortar as folhas com a faca, hein? Alimentos que você jamais irá utilizar a faca. Saladas, legumes e massas. Aliás, a única massa que nós usamos a faca é a famosa pizza. Isso aqui, né? Porque em determinados países você nem utiliza a faca. Porque é um pouco indelicado. Então, a salada você tenta com a própria faca e o garfo ir dobrando e dando um jeitinho e leva a boca. Caso você não consiga dobrar, você vai apoiar a faca e vai rasgar com o garfo. Uma, duas. Depois apoia. Você não vai fazer vários picadinhos, mas você poderá ter esse procedimento. Bom, para finalizar essa aula de etiqueta à mesa, com a Angela Pimentel, estou aprendendo muito, Ju, gente. Os talheres de sobremesa, eles vão à frente? Por que um fica para um lado, para o outro? Eu quero saber tudo, Angela. Então, hoje nós estamos cada vez mais com espaços reduzidos, né? Então, você pode disponibilizar, e é de bom tom, os talheres ficarem na parte superior, que ficam aqui. São os talheres de sobremesa. Sempre primeiro a faca, que segue o alinhamento da forma que você arruma a mesa. Então, faca, o garfo e a colher. Por isso que ele tem essa posição. Exatamente. Então, tem uma explicação. Tudo tem um porquê. E a etiqueta, na verdade, ela veio para facilitar a nossa vida e não complicar. Muito obrigada. Vamos deixar um contato seu, por favor. Ok. Então, nós temos um site que é www.angelapimetel.com.br. Estamos sempre à disposição. Está aí na sua telinha. Confere. Obrigada, Angela. Um super bem. Eu te agradeço. Um abraço. Obrigada. Muito legal, viu? Gostei das dicas, Angela. E depois do intervalo tem o giro dos famosos aqui no APTV. Gente, os cuidados com o seu bebê começam na gestação. Só que na Japonesa Baby você encontra tudo para o seu filho. Tem aqui, ó, kit para berço, cadeiras de todos os tipos e modelos para o seu carro, para o seu bebê. Bebê conforto também. E dá só uma olhada nesse lado aqui, ó. Há variedade de carrinhos de passeio. Tem também cadeirão para alimentação e, ó, não para por aí. Tem mais. Na Japonesa Baby você encontra a moda Infanto Juvenil. Dá só uma olhada aqui na variedade que vai encontrar por aqui, vestindo seu filho de 0 a 12 anos. Está pensando em batizar? Dá só uma olhada na grande variedade que tem também. Bicos, mamadeiras e chupetas. Olha só a infinidade, a variedade que você vai encontrar por aqui com as melhores marcas. Japonesa Baby fica onde? Amparo, Pedreiro, Itetiba e Mojimirim. Qual o site? www.japonesababy.com.br Natal está chegando e? Horário especial até as 10 horas da noite. Então vem para a Japonesa Baby. Vestindo seu filho da cabeça e seus pés. Vem para cá. Já estamos de volta. E olha só, 20 anos depois, como estão os principais atores do filme Titanic. Você confere agora no Giro dos Famosos do APTV. Começa mais um Giro dos Famosos. O filme Titanic foi um dos maiores sucessos de bilheteria e repercutiu por todo o mundo. Ganhou o prêmio de melhor filme e melhor diretor. James Cameron. De lá para cá são quase 20 anos. Como estão hoje as estrelas desse filme? Nós do APTV fizemos as comparações. Leonardo DiCaprio tinha 22 anos. Até então, seu maior sucesso havia sido Romeu e Julieta. Prestes a completar 42 anos, o ator continua bonito, né? Kate Winslet. A carreira da atriz não sofreu grandes mudanças. Na época, ela tinha 21 anos e já havia participado de grandes produções, como Hamlet. Mesmo mundialmente conhecida, Kate acabou estrelando produções menores, como Iris. Ela só voltou aos holofotes em 2004 com o brilho eterno de uma mente sem lembranças. Papel que rendeu indicação ao Oscar. Billy Zane. Ele deu vida ao vilão do Titanic, mas não conseguiu nenhum papel de destaque após esse trabalho. Seguiu em produções menores e raras vezes como protagonista. Exemplo, coadjuvante em O Rei Escorpião 3. Antes do Titanic, o cineasta era conhecido pelo talento em filmes de ficção. Já carregava em seu currículo produções como O Exterminador do Futuro, Aliens e True Lies. Foram os sucessos desses trabalhos que deram carta branca para ele usar do orçamento milionário de Titanic, construir uma réplica do navio e contratar centenas de profissionais. Glória Stewart. A senhorinha que jogou ao mar o coração do oceano. Após participar de mais de 40 produções nos anos 1930, a atriz havia se afastado de Hollywood. Escalada para dar vida a Rose, e Stewart detém até hoje o título de atriz mais velha a concorrer ao Oscar. Ela ainda participou de outros três filmes depois do Titanic. Hotel de um milhão de dólares e Medo e Obsessão. Glória Stewart morreu aos 100 anos em setembro de 2010. O Giro dos Famosos fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá! Depois do intervalo Teinei Almeida, ele vai ensinar como é feita a doma de um cavalo selvagem. Até já! Você sabe como é feita a doma de um cavalo selvagem? Confira agora no APTV com Ney Almeida. Ele é mestre na arte de domar. Ney, como é conhecido, é discípulo de um dos maiores domadores de cavalos no mundo, Monte Robert. Tanto que sua história inspirou Hollywood a lançar o filme Cantador de Cavalos. O ator Robert Redford é que dá vida ao personagem. No rancho São Nicolau, encontramos o Ney se preparando para domar esse belo cavalo de nome Paco. Essa será a primeira vez que alguém tenta montá-lo. Jovem, arisco, Paco dá a impressão que vai dar trabalho. Mas antes da gente ver o Ney em ação, que tal conhecer um pouco sobre doma racional? O que é, primeiramente, a doma racional, Ney? A doma racional, na verdade, é a comunicação entre o homem e o cavalo, sendo uma forma mais racional entre o homem e o cavalo. É uma linguagem. É uma linguagem. Domador profissional há 30 anos, nem tem a certeza do que é possível realizar com esses animais. E de que maneira que você consegue identificar, Ney, para que tipo de serviço animal ele serve? Cada raça é como um carro. As raças são específicas para cada tipo de atividade. O quadrilha é um cavalo voltado às provas funcionais. Três tambores, o laço, o timpene. O lusitano é um cavalo de adestramento, um cavalo muito inteligente, um cavalo de salto. Nas paredes do rancho estão pendurados os certificados que capacitam o Ney para essa atividade. E é lá também que estão penduradas as boas recordações com o Monte Robert e autor da técnica racional. Em 2010, 2009, ele veio ao Brasil iniciar um curso em Brasília. Em 2011, eu recebo um e-mail, né, que Monte Robert, um discípulo, querendo parceiros no Brasil para poder dar as células do trabalho dele. Chegou a hora da gente conferir essa técnica da doma racional aqui, no Redondel. Ney coloca o Paco solto no Redondel. Depois, o domador impõe o comando. Paco vai testar o Ney para saber quem é o líder. Na primeira parte, eu quero a aproximação dele, tá certo? Ou seja, que ele venha. Então, eu ponho ele em círculo. Aqui eu estou colocando pressão nele. Repare na mão do Ney aberta. Paco entende isso como sinal de ataque e corre ainda mais. Agora, com a mão fechada, sinalizando algo amigável, Paco diminui a velocidade. Ele tem que entender que sou eu que ponho para ele o que eu quero. Em momento algum, foi usado qualquer tipo de violência. E por conta própria, Paco começa a se aproximar do domador. Reparem que Paco aceita Ney como líder. E a partir de agora, segue ele para todo canto. E o Ney demonstra para o animal, que pode conviar, passa até mesmo por baixo do Paco. É hora de outra etapa. Paco irá receber a cela e também a primeira montaria. Resultado? Paco aceita tranquilamente o seu cavaleiro. No caso de Doma, né? Já é os primeiros trabalhos. Então, eu já não... Trabalha 15, 20 minutos por dia. Não trabalha mais. Então, estou acostumando aos poucos. É uma academia. Ney ainda faz parte de comissões que organizam rodeios. Ele explica por que os animais pulam tanto durante a competição. O que é feito ali para o animal pular? Porque já que eles são dóceis, assim... Bom, vamos lá. Tudo é um manejo, né? A gente fala que é um manejo. É um manejo, ou seja, tem um indivíduo. Ele pode ter uma disposição para fazer o soltar. Mas ele é induzido a soltar por ele trabalhar sem a cabeçada e com o sedém. O sedém é aquela corda que vai nas virilhas do cavalo, que na verdade, aquilo ali faz cócegas, né? Então, o cavalo pula por causa da cócega. Ao contrário de muita gente acha que, na verdade, está maltratando o animal. Mas o circuito profissional não funciona desse jeito. De jeito nenhum. Enquanto gravávamos com o Ney, olha só quem apareceu por aqui. Está aqui o Caio Barcelos. É o mais jovem locutor profissional do circuito de rodeio do Brasil inteiro, né, Caio? Graças a Deus. Ele começou como auxiliar de pista em um rodeio pequeno. Foi com a ajuda de Ney que ele conquistou o seu espaço e coleciona troféus. Em 2008, eu já estava narrando o rodeio profissional. Em 2013, eu entrei para trabalhar em duas grandes ligas, que é a Liga dos Campeões e a Liga Nacional de Rodeios, que é o Circuito Barretos. Tem até um prêmio dele, um troféu. Dá uma olhada aqui, ó. Esse troféu aqui me enche de orgulho. Olha isso. Esse eu ganhei no final de 2015. Fui considerado, dentre todos os profissionais dessa liga, o profissional do ano que mais se destacou, dentre todos os profissionais. Isso é uma coisa que me marca muito. Eu não pedi para ele fazer alguma coisa para a gente. Vamos fazer. É? É um verso aí ou a abertura de um rodeio para nós. Sensacional. E daqui a pouco a gente volta com uma costela deliciosa do Toro Louco, esse restaurante de Jaguarina aqui, ó. Show de bola. Até já. Assista agora no APTV, Receita de Família. E hoje no Receita de Família, tem uma família de verdade aqui, gente. A família Toro Louco, junto com a família da APTV. Olha, a receita está demais. Essa costela que ele vai ensinar, o Fábio, a Fabiana estão aqui. Os dois vão ensinar essa receita hoje. Tem até o Francisco aqui, o nosso mascotinho hoje, né, Francisco? Joia? Pois é. Essa receita que você vai ensinar é a lá do restaurante Toro Louco, que eu adoro de paixão, é? É a nossa costela de vangos, lá do Toro Louco. Bacana. Uma delícia, com todos os acompanhamentos, a maionese artesanal, farol fatresanal, que a gente faz no Toro Louco. E a família Toro Louco, gente, ó, em Jaguaruna, é show de bola. Vai pra lá, porque esse restaurante é show. Mas agora é a hora de você anotar os ingredientes da nossa costela Toro Louco. Costela vangos Toro Louco. Os ingredientes são 2 kg de costela e 3 kg de sal grosso. Essa receita é ideal pra você fazer aquele churrasco em família. E o Fábio é especialista nisso. A gente convidou porque eles realmente têm um produto diferenciado. Pensa, assim, em carnes nobres, saborosas, em cortes especiais. Não só pronta ou pra você levar pra casa também, porque tem a boutique de carnes. Então, assim, é só perfeito, né? Tô apaixonada lá pelo trabalho de vocês, dessa família linda. Ó o sorriso da Fabiana. Obrigada. Obrigada, viu, pela presença. Bom, agora sim, o que a gente vai ensinar? Qual é o segredinho dessa costela? Pra você fazer esse churrasco de boa qualidade, essa costela ou qualquer outro tipo de carne, você tem que primeiro ver a origem do rebanho. É verdade. Ver a raça que é o rebanho. Ver se esse rebanho, se essa raça coloca um bom marmoreio. Marmoreio nada mais é, Vânia, do que isso aqui, ó. Você pega essas gordurinhas que vêm no meio da carne. Como se fosse entremeada a carne aqui, essa entremeadinha, né? Tipo mármore, ó, se você for ver. Então, essa é uma gordura boa, que ela te dá todo o sabor e é maciez pra carne. Lá no Toriloco, a gente tem o Angus, nós temos o Wagyu, que é uma raça japonesa. É o que mais bota o marmoreio. E nós temos uma carne que é o Vângus. Lá, é exclusivo Toriloco em Jaguariúna, inclusive essa costela só nós temos. É o Angus com o Wagyu, que você faz o Vângus. Extremamente fantástico. Como é que a gente faz? Isso aqui é uma porção, Vânia, pra duas pessoas. A gente considera a costela boa, um quilo por pessoa. O que a gente vai usar aqui agora? O sal? Daí nós temos o sal. Por que três quilos de sal? Porque três quilos pra dois quilos de costela. Todo mundo, ô, tá louco, vai ficar salgado. Algumas pessoas botam papel alumínio, papel solofone, qualquer outro tipo de coisa. Isso vai cozinhar a carne, mas não vai assar, ela vai ficar tipo carne cozida, ela não vai dar aquele sabor. Então pra fazer essa proteção, que seria o papel alumínio, a gente pega e coloca, cobre e faz uma crosta de sal. Ah, ok. Onde ele vai potencializar o calor, que ele vai assar mais a carne. A carne vai ficar com gosto de assado, não aquele gosto de cozido. E ela não vai perder a suculência. Ah, ela protege. Porque o sal vai proteger do fogo. Ela fica embaixo totalmente do sal. Mais ou menos assim, pessoal, ó, ela vai sumir aqui. Ó, acabou a costela. Some aí no meio. Quem não viu antes, temos uma pilha de sal só. E agora quanto tempo de forno? Nós levamos ao forno a 200 graus, 4 horas de fogo. 4 horas de fogo. Isso. Se você quiser acabar na churrasqueira, deixa 3 horas e 40 e termina 15 minutos de churrasqueira. Legal. Olha, a nossa já está pronta. Você bate a crosta de sal e a costela está no ponto para servir. Lógico, né, Fabiana, que agora é a melhor hora. Eu vou experimentar. Vânia, eu vou te servir um pedaço. Ela deve estar, além de macia, muito saborosa. Fica à vontade. Vamos lá, deixa eu experimentar aqui. Estou salivando já, viu, Fabiana? Deve estar maravilhosa. Está servida? Fica à vontade. Hum, gente, pensa numa costela macia, saborosa. Está no ponto de sal, não está faltando sal e nem está salgada, né? Sabe por quê, Vânia? Um detalhe que a gente esqueceu antes é o seguinte. Maravilhoso. O sal, ele não pode umedecer ou molhar. Se você deixar a carne molhada ou molhar o sal, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito salgada. Então ele tem que ser seco, ele vai para o forno, ele fica mais seco ainda e a carne absorve só o necessário. Bom, e essa maionese, pelo amor de Deus, que delícia. Todos os pratos, Vânia, eles são acompanhados, ou eles acompanham, né? É farofa, uma farinha de Santa Catarina, uma farofa artesanal. Especial. Feita pela Fabiana. Boa. Uma maionese artesanal. Essa maionese, você não vai me contar o segredo, que eu sei, né? É amor, né, Fabiana? É, muito amor no que faz. Obrigada, Fabiano, querido. Um abraço, gente. Fique aqui comigo. Muito obrigado por ter nos recebido do teu programa. Olha, é um prazer, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do APTV dessa semana. A gente fica por aqui. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.